Se Maria sofre prejuízo financeiro, recorre à justiça e pede fortuna e indenização. Entenda a polêmica. Se Maria sofre prejuízo financeiro, recorre à justiça e pede fortuna e indenização. Entenda a polêmica. Afastados os palcos em meio a uma briga milionária com o ex-marido, se Maria tem que lidar com mais um imbróglio da justiça. De acordo com o colunista Fábia Oliveira, do EMUFF, a cantora que vive em uma crise pública com a irmã, entrou como ação contra duas empresas de imóveis planejados após problema da esteração e no resultado final de um projeto orçado em R$ 185 mil. Se Maria contratou os serviços de imóveis planejados em 2018 para sua então nova mansão, a mesma que foi alvo de uma disputa com o ex-marido recentemente. O projeto incluía mobília para diversos cômodos como cozinha, closets e banheiros. No entanto, se Maria alega que os móveis foram entregues com péssimo acabamento, desalinhados com produtos de baixa qualidade e com problemas de corrente de falhas do projeto. Ainda segundo, EMUFF, a cantora formalizou diretamente as reclamações com os responsáveis pela empresa após receber que os defeitos não eram solucionados. Se Maria solicitou um laudo e um orçamento para verificar o quanto ela gastaria para consertar as falhas dos imóveis, mas o valor ultrapassou R$ 100 mil, mais da metade do montante que ela gastou para fazer o projeto. Com isso, ela decidiu correr atrás das empresas contratadas para que ela se responsabilizasse pelos reparos. Se Maria quer condenação por danos morais. Sem solução quanto aos defeitos dos móveis, Se Maria decidiu recorrer à justiça, ainda segundo a colunista Fábia Oliveira, a sertaneja exige ressarcimento do valor que seria investido na reparação e pediu que os defeitos dos móveis sejam consertados. Ao total, ela pede R$ 144 mil, além de uma condenação por danos morais por R$ 18,5 mil. Na defesa, as empresas alecam que os móveis foram planejados de acordo com o projeto de arquitetura contratada por Se Maria e atribuem a esta profissional as responsabilidades pelas falhas.